O acidente envolveu uma moto Suzuki pilotada por Harry James LaRoyde e uma caminhonete Hilux com quatro ocupantes. O motociclista morreu na hora, o condutor da caminhonete nada sofreu e os outros três passageiros tiveram ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é de que o motociclista não tenha vencido a curva, na localidade de Alto Travessão, na SC-438, próximo a Braço do Norte. O tubaronense, conhecido por Jimmy, tinha 51 anos, era amante do motociclismo, era também proprietário da funerária Santa Teresinha. Ele deixa esposa e três filhas. O corpo foi velado na capela da família e sepultado no cemitério central de Tubarão. Os parceiros motociclistas fizeram uma homenagem na chegada do corpo na Igreja Matriz São José Operário em oficinas. O que é 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 que é